Estamos de volta e olha o clássico Flamengo e Vasco. Promete movimentar aí o fim de semana, né? E já tá dando o que falar. No ninho do Urubu, os jogadores já se preparam pra partida. E essa eliminação da Libertadores que não sai da cabeça. Só que a nossa vida é assim, gente. Foi eliminado, mas agora a gente tá na semifinal da Taça Rio. Então o que a gente tem que fazer é mostrar que o Flamengo sempre pode chegar e ganhar títulos. E é o que a gente pensa. Um jogo agora, uma semifinal, depois se a gente passar até uma final, depois passando, sendo campeão da Taça Rio, mais dois jogos contra o Fluminense. E nossa mentalidade hoje é essa. O atacante do amor está certo. Para o Flá só resta vencer o Carioca. E a possibilidade do Vasco contar com os atletas punidos no Tribunal de Justiça Desportiva na última quarta-feira. Rodolfo, Eduardo Costa, Fagner e Felipe Bastos não preocupa. É melhor assim. É melhor assim que se eles perderem, não tem desculpa nenhuma. Joel Santana deve definir a equipe no treino de hoje. Para o meio, ele tem as opções dos mais experientes, como o Cleberson e dos jovens Muralha e Luiz Antônio. Agora, se fosse para Love escolher, a preferência é por mais um atacante. Fica mais fácil, porque quando você tem um jogador a mais ali na frente, tem como sair mais tabelas dentro do jogo. Quando tem só eu e o Ronaldo que jogam ali na frente, fica um pouco complicado. Às vezes tem dois, três jogadores marcando eu e ele, então fica lindo a gente fazer uma tabela. Então, como tem mais um jogador para fazer o ataque com a gente, ele é sempre bom. Ataque sem descuidar da defesa. Com essa tática, o Vasco vai para cima do rubro negro no domingo. Atacar, mas sem esquecer da defesa. Com o Dedé machucado, Renato Silva tem a responsabilidade de comandar a zaga. A gente ali atrás, ele vai dar uma consistência muito forte. Com essa equipe atacar e quando a gente for defender, está ali bem seguro também. Cristóvão estuda a possibilidade de escalar Diego Souza, Juninho e Felipe no meio, com Éder e Alexandro na frente. Para o atacante Éder Luiz, o Vasco já tem um estilo definido de jogo, mas as individualidades podem fazer a diferença. Nessa equipe tem um padrão, então às vezes facilita um pouco. Mas o clássico, eu acho que os jogadores, eu acho que o jogador tem que mostrar um diferencial, tem que mostrar logo a mais. É isso que pode dar diferença. E os vascaínos sabem da importância da semifinal para os rubro-negros. Se fosse a gente, eles não iam deixar a gente seguir em frente. Se depender de mim, eu acho que o Vasco vai seguir e o Fábio nem vai ficar. Chega num certo momento que todo mundo quer ganhar, a gente também quer ganhar. Independente de que a pressão esteja do lado deles, a gente também vai querer ganhar o jogo. Eu acho que a coisa vai ser muito difícil. Mas espero que a gente possa fazer um grande jogo. E a gente quer ir para a final desse segundo turno também, como a gente foi para o primeiro turno. O clube deixou para hoje o pedido de recurso do TJD em relação às punições de Rodolfo, Eduardo Costa, Fagner e Felipe Bastos. Mas, segundo o departamento jurídico da equipe, eles vão estar aptos a disputar a partida contra o Flamengo no domingo. Daqui a pouco a gente volta a falar então de Carioca e de Vasco e Flamengo, só que no showball, tá? Mas agora é hora de Libertadores. Ontem o Santos jogou com o The Strongest. E o Peixe teve dificuldade de furar a zaga do adversário. Mas a vitória por 2 a 0 vem no finalzinho da partida com gols de Allan Kardec e Neymar. O Inter também jogou ontem e perdeu de 1 a 0 para o Juan Auret. E depois dos jogos de ontem, vamos ver então como ficaram os confrontos das oitavas de final na tela. Aí pelas oitavas de final da Libertadores, o Internacional vai enfrentar o Fluminense. O Boca Juniors da Argentina pega o União Espanhola. E também tem em Deportivo Quito do Equador com a Universidade Chile do Chile, né? Vamos ver então. Ah, também vai ter Cruz Azul e Libertar. Agora os próximos jogos. Aí Emelec e Equador vai pegar, do Equador vai pegar o Corinthians. O Vasco pega o Lanús da Argentina. E o Bolívar da Bolívia pega o Santos. Vai ter também Nacional de Medellín e Vélez, esse último aí vai ter um jogão, né? Olha, o Fluminense, como nós já vimos, vai jogar com o Internacional. É o melhor aproveitamento contra o pior aproveitamento, né? Dos classificados aí que foi o Inter. E o Fluminense chegou da Argentina já depois da última vitória por 2x1 em cima do Arsenal de Sarandia. Vamos ver como foi. Depois de garantir a primeira colocação geral na fase de grupos, com a vitória de 2x1 sobre o Arsenal, o Fluminense desembarcou ontem no Rio de Janeiro. Entre distribuição de autógrafos, muita pressa dos jogadores para ir logo descansar depois do desgaste na Argentina. Tiago Neves perdeu o pênalti, que poderia ter complicado a situação do time. Ele falou sobre o alívio com o gol de Rafael Moura. Na hora era o pensamento de sair do jogo para não prejudicar mais ainda. Já tinha perdido o gol, o pênalti. Mas como falei, o Rafa me ajudou, ajudou o time, fez o gol e o objetivo foi alcançar. Já classificada a final do Carioca, o Fluminense assiste de camarote às semifinais neste fim de semana. A equipe se reapresenta na tarde de hoje nas Laranjeiras. No próximo bloco tem Flamengo e Vasco no showball. A gente vai contar para você como foi o clássico já já. Não sai daí.